Alô galera, estou de volta aqui com o banjo da Rosin JR11, agora sim concluído, com couro no lugar, couro do nosso parceiro Marcelo Nunes aí, e o Cavalete também, eu trouxe o Cavalete, chegou hoje, o Cavalete comprei na internet mesmo, e chegou hoje, por isso que eu demorei para fazer o vídeo, para mostrar o banjo concluído, mas foi concluído, está aqui, é o experimento que eu estava fazendo para mostrar aqui o banjo Rosin da resposta, tanto quanto o Delveco, e vamos fazer uma pegada, uma levadazinha aqui simples, acústica, e depois acompanhei uma música para vocês sentirem como ficou o som, para mim ficou legal. Música 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 É levado a acústica dele, coloquei esse abafador aqui na escola para tirar aqueles harmônicos, vizinhos, aqueles agudinhos, botei também uma fita aqui na pele para também tirar mais o agudo, ficou legal, ficou um banjo bacana, bem sequinho, conforme a pele for seder, ele vai secando mais o som, ficou bom. Vamos ver agora, me levado com uma música aí, acompanhando para ver como é que se comporta a criança. Música 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 Valeu galera, e até o próximo vídeo ainda, com as curiosidades dos banjos, dos pagodes, dos cavados, a gente vai tirando essas dúvidas por aí, valeu, um abraço, fique com Deus aí rapaziada. Música